Fala, meu putos! Aqui no meu nome é vocês, eu sou o SBZ, estou com o meu querido, maravilhoso Fábio Cangas e o Johnny Zu. Pode falar, amigo. O cara deu até uma pausa lá e eu pensei que ele tinha morrido. Gostasse? Rapaz, será que a gente teve essa sorte, velho? Fábio Cangas aqui e o Johnny... O que é, pai? Johnny... é Johnny Zu. Johnny Zu, Johnny Zu. O rei Johnny Zu, então tem um, né? Tem um, né? Será? E bem-vindos a mais uma segunda-feira no canal da Ubi com essa aqui maravilhosa da ranqueada do Rainbow Six. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Ubi que é muito importante a interação de vocês nesse ambiente. E detalhe, UbiTV na PluTV você pode encontrar e você também vai poder encontrar na chevelha Samsung, que é o Samsung Plus. E vamos embora para a Game Plus. Velho, o pior é que eu não estou aquecido. e eu tenho agora o Animal Planet. Você consegue me prestar atenção? Jogando... Oh, matei um! Meu Deus, tu entra na frente do tiro, cara! Nossa, eu estou brigando com o cara, porra! Fá o mínimo! Meu Deus do céu! Eu só dei um tirinho, velho! Mas é só o problema, ele não sai tirando as minhas costas, meu irmão! Ele... Ele luriou o tome, velho, na verdade. E voltamos à nossa programação normal. Eu só meti o fredo. Eu só meti o fredo. Vou botar a cara, ele cai. Cai? Cai. Eu quero ver se é verdade mesmo, velho. Cai. É, parece que caiu o B, mano. Eu caí ali também, caí ali também. Tem como ele estar aqui sem ter um nome de dano ou só... É só um choquinho, pô. É? É, mas você tem que entrar lá, vinho, sem estar levando tiro, tá ligado? Tem que entrar, tem que passar pela cortina bom. Entendi. Quando o tiro pega mata, é incrível isso, velho, tecnologia nova, velho. Eu não gostei dessa atualização nova, velho, Silvio. Não gostei não, gostei não, acabei de acertar, confusão do caralho. Eu ali acertei, o Fábio me acertou pelas costas. É tipo crossfit, né? É? Subi caixa, desci caixa e grita... Exatamente, é. Caralho, o cabo é bom, Adamantzis. É, Adamantzis? Adamantzis. Mas também ele é meio burrinho, né? Ele é bom, mas não é dos melhores, não. Ah, não, eu acho que a malícia dele... Ele tá atirando, cara, ele tá atirando, cara. A madrinha de uso, ele se ligou que ele ia estragar o negócio jogando o carrinho, pô. Aí ele usou o carrinho pra quebrar a cortina do rapaz, pra entrar tranquilo no sentimento, maluco rapaz, maluco menino. Já foi? Olha o Victor, olha o Victor. É claro, tem que sambar, Zumbinho. Olha o Victor, olha o Victor. Olha o Victor, olha o Victor. Olha o Victor, olha o Victor. Tem que jogar sambando, porra. Vai, entra, porra. Entendeu aí, Fábio? Porque ele fez isso? Victor, mira na porta, mira na porta, mira na porta, na outra porta, na outra porta, na outra porta. A porta atrás de você, que eu tô mirando pra você aqui, ó. Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou. Morri atrás, o cara só me deu dois tec em um. Atrás de você, Victor. Eita, meu Deus do céu. A Frost tava ali, ó. Você matou a Frost? Atrás de você, minha bênção. Aí. Você viu ali, não viu? Viu. Pera aí, vô. Pera aí, vô. Ó. Bom, amor. Ali, ali no teto, no teto, no teto, no teto. Confusão da porra, Junior. Eu tô me fundando por causa de tu, pa. Aqui, ali, ali, aqui, no boi, na best. Victor, se você é burro, eu não tenho culpa disso. Você tá entendendo? Você tá vendo a porra de um bicho ali, atirando em você, ele dando tum. Aí você dá as costas pro bicho. Aí você dá as costas pra Frost. É que hora que você vai morrer, porque você é um animal. Vai, Fabio. Protege essa porra. Fábio, voa, Fábio. Tá morrendo. Você tava aí? Tá rolando, tira aí, Fabio. É ali. Aí, Fabio. É a perna, na perna, na perna, na perna, na perna. Boa, Fabio. Ele tá ligado que ele não ia pensar nisso, não, né, Johnny? Não, eu tô ligado. A gente ajuda. Ei, animal. Ei, cê daí, Fabio. Cê daí, cê daí. Jory! Diga, Fábio. Uhul, alegria. Depois daquela... Depois da... Depois da... Depois da... Depois da... Depois da... Não vai medir, não, tá ligado? Aquela parada quando... Eu fiquei amor... Quando baixa a pressão, velho, você já tipo... Porra, eu vou me deixar, velho. É isso aí, velho. É isso mesmo, velho. Eu fiz a... Eu matei os dois lá e morri pra bomba, porra. Não, tá ligado, Fabio. Tu é bom demais. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou cair a reflexão pra você aí. Sai da frente, fila da puta! Desgraça dessa porra, desse albino maldito! O cara controla o clone da albina? Controla. O que esse fila da puta ficou sambando na frente do cara? Caralho, Fabio. Que jogador da porra, velho. É execução isso aí. É esse jogador, cara. Quase o ioga, execução é uma aurora. Aquilo ali é... Sai daí, Fabio. Sai daí, Fabio. Ah, é um animal, velho. É porque você não viu. Ele namorou, cara. É amigo ali, né, velho? É amigo aí, né? É amigo esse cara aí, Johnny. O Fabio olhou pra ele. Dez minutos, pô. Dez minutos. Olhou, paquerou. É clone de quê, meu filho? É holograma. Que holograma, Fabio? Rapaz, aqui tá uma baixadinha ali. Não, é, beleza. Ele tava cagando ali, velho. Ele tava, sei lá. Ali era holograma, pô. Bicho parado. Simando. Não é aquele cara que bota logo, não? É, pra acabar logo. É ele mesmo. Você tá ligado que o Johnny quase matou um amigo, né? Johnny, Fabiarte é ele. E você não falou porra nenhuma, né? Fabiarte é ele. Eu quase matei. Aí meu amigo tá como? Com o cu na mão, né? Não, eu não matei ele, não. Eu não matei ele, não. Eu quase, só foi um reflexo. Porque você tem habilidade, faz sua sorte. Meu amigo Fabiano aí. Aí, ganhamos aí, ó. Cala a boca, cala a boca, Fabio. Cala a boca, cala a boca, Fabiano. Que caralho? Dei cinco de dano no cara, nem matei o cara, você tá aí falando, pô. Se tivesse acontecido, tudo bem. Entendeu? Mas você só fala merda, só fica o Fabiano aí. Você mirou, você mirou. Só que você mirou, você tá rapaz. Cala a boca e detabe. Eu acho que nesse momento aí, quem se chama Fabiano... Diga uma coisa, qual é a diferença aí, animal? Nesse momento, quem se chama Fabiano deve estar triste, velho. Eu, Fábio. Tu, Fábias. Ele, Fábio. É. Fica nessa daí, mas todo mundo é ruim. Eu vi tacar no caladinho, caladinho. Nossa, cara. Nossa, cara. Agora fica por aqui. Agora fica por aqui, né? Vai ficar quieto, velho. Mas fica indo atrás. É, né? É, tô tranquilo. Silêncio que precede o calço. Cara, o cara tava tomando sozinho, velho. Olha lá, o Vitor me afeta de novo. Aí gosta de perigo. Vinda boa, velho. Vinda boa. Vinhada, velho. Também acaba correndo parecendo que tava em casa. É, ele confundiu o lugar da bomba também, eu acho. Mas ninguém achou a bomba, não? Os caras pra desse que não, né? Vou até ter uma goleidada aqui, lembrando, bebam água pra evitar pedra no rim. É. Mais vale, mais vale um estresse. Uma ranqueada. Por que duas pedras no rim? Por que duas pedras no rim? Você prefere duas pedras no rim, John, na minha gameplay? Duas pedras no rim, sempre. Aí, Fábio. Tá vendo aí? Como refutei ele? Aí, o cara foi e fechou a porta comigo aqui fora. Ele tá fechando a outra aqui também. A gente tá preocupado com a bomba, né? Com você, não, mano. Eu tô aqui, marcando essa porta aqui, ó. Matei um, toma no c... Eu matei o meu, né? Eu vou pegar a bomba aqui. Eu tô saindo faz meia hora. Já foi aqui. Eu acho que nem saber. O cara foi parar pra cá. Já foi aí? E é, pô. Já foi aí? Não parei por nada. Mas esse cabo é bom, vô. O Adam. O cabo me deixaram pra fora, pô. Me deixaram preso do lado de fora com os inimigos. Cadê aquela grime pra ele matar 12, 13, 14 na partida? Não, Fábio, não tá dando tempo não. Tô matando só um que eu consigo ver, velho. Os caras tão matando primeiro, pô. Quando eu vou matar os caras, eu sou apunhalado? Vitor, Vitor. Não, Vitor, Vitor, Vitor. Você tá tomando aperto de mente do Fábio? Tomando aperto de mente do Fábio? Não, eu tô explicando... Então eu vou fazer o que você falou também, Johnny. Aperta, vai. Aperta, vai. Aperta, vai. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Atira aqui comigo. Boa, Vitor. Ei, não. Lava pé. Olha que animal. A bomba tá com a gente. É só segurar. É só segurar. Eu vou ficar aqui em cima da cama, tá? Deitado aqui. Não, fica calma aí. Eu tô segurando costas aqui, Vitor. Segura na costas aqui, Vitor. A batalha. Onde é a lei? Tô mei também, tô mei também. Tô mei também, tô mei também. Tô mei também, tô mei também. Vim aqui, vem aqui. Alguém vem aqui. Fabo! Fabo! Só não presta atenção. Ganhamos, pô. We won! We won, pau! Se o cara esse jogo, vai ter que jogar um jogo mais difícil, cara. Eu queria dizer que o mundo tá girando rápido. Aperta, tábio aí, Fabio. Aperta, tábio aí, Fabio. Pau no f***. Cala a boca, Fabio. Cala a boca. Fabio, cala a boca. Caraca, como é que o Vitor conseguiu subir mais que eu? Eu jogo videogame, Fabio. Mas tem dois caras, mano. Não, matei cinco também, porque eu matei você e ele não contou. Oi? Mostra o empate. Não, mas isso aí é o importante, é que a gente ganhou. Tá ficando recorrente. Já acabou, mas aqui tá tudo ok. Já tá, é. E não esqueça de curtir, comentar com o Bardelhar e se inscrever no canal da Ubi. Peço perdão pelo nosso querido Fabio, que está Fabiano o tempo inteiro. Carreguei o time, rapaz. Você é o quê? Eu matei cinco, você matou cinco, já matou cinco. Vitor, 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 Vitor. Vitor, Muto, Fábio, Muto, Fábio, na moral. Poxa, rapaz, você vai me silenciar, pela verdade, os números não mentem. Vai te despedir, você ficou em último, seu animal. Você ficou em último, você não deu tábio agora. É questão de pontos, cara. É ponto, mas... Não foi do que falou que quem dá pôda é costureiro, filha da puta. Você matou o Vitor, você matou o Vitor. Só que eu peguei um amiguinho ali, quebrou uma parelhinha. Você ficou na cama, você falou, vou ficar deitado aqui. Porque eu confiava no meu time já, cara, tava ganho. É, né? Eu não tenho mais nada o que falar, não. Não, mas isso, eu vou ficar ficando por aqui. Um abraço. E é mais uma vez, né? Ai, beijos. Ai, meu senhor. Beijos. Aplausos.